Então galera, estou aqui para falar um pouquinho sobre Red Team e Blue Team, explicar um pouquinho das diferenças entre as equipes, os desafios. Essa aqui é a nossa agenda de hoje, eu vou estar falando sobre Red Team, Blue Team, Rules, CI, Dad, Common Skills, Summit Tools e Cases, então vamos lá. Bem, quem sou eu? Sou formado em Sistema de Informação, sou profissional na área de Cyber Security, trabalho na parte de Blue Team, Red Intel, Red Team. Vou ter essas duas certificações aqui para mim são as mais relevantes que eu tenho, a LiPi3 e a Caspi, né? Fui convidado recentemente pelo Jansi, Luiz e pelo Ulisses Monteiro para fazer parte do OASP Sharper aqui do Espírito Santo e vamos começar, né? Falar um pouco sobre Red Team, né? Beleza, o que é o Red Team, né? Ou profissional de Pentester, né? Ele é aquele cara que ele trabalha com foco em segurança ofensiva, ele é um hacker, é, ele é um hacker, mas ele é um hacker ético, ele trabalha com exploração de vulnerabilidades, com testes, penetration tests, com black box testes, ele também pode estar trabalhando com gray box testes ou white box, que ele nada mais é que o black box, é na verdade, é quando você atua como um profissional, você atua como um atacante, né? Então você tem que pensar igual, você vai ter que agir igual, você não vai ter informação nenhuma, você vai ter que entrar na, 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 fazer a exploração da sua vítima ou da empresa que te contratou sem ter informação nenhuma dela, né? Normalmente o que que ele usa como base? Ele tem como base engenharia social, pesquisas, ferramentas, ferramentas como Google Hacking, Deravester, Recon NG, tem alguns gits, hubs da vida também que você consegue fazer esses tipos de engenharia e tal, tudo funcionando assim, na base da pesquisa, né? Ou seja, ele vai nas escuras, a cega, né? E ele trabalha também com Web Application Scanning, né? Ou seja, ele escaneia muita aplicação, ele, ele trabalha com scanners, ele faz toda essa pesquisa, né? E o Blue Team, né? O que que o Blue Team ou o Cyber Security Analytics faz? Ele, justamente, ele tem um pensamento oposto, né? Ele fala, ele trabalha na defensiva, ele mexe com proteção de infraestrutura, com controle de desastre, com resposta a incidente, com segurança da operação, com Threadhunter, com Forense, mas aí você se pergunta, poxa, mas é só isso que o cara faz pra defender? Não, eu costumo brincar que o profissional de Blue Team, ele é o cara que mais sofre, né? Porque ele tem que ser como é que os ataques são apresentados, como que tudo ocorre, o que que eu quero fazer, ou como ele tá acostumado, o atacante tá acostumado a agir, pra ele poder saber como defender, ou seja, se ele não souber o ataque, ele não vai saber como que ele vai se defender. Então, o que que acontece? Isso é muito importante, é um cara que tem que tá constantemente estudando, ele tem que tá constantemente pesquisando, avaliando essas vulnerabilidades que são lançadas, todos esses CVS, ele tem que tá por dentro de vulnerabilidades, por exemplo, de ferramentas, então é um cara que tem que tá estudando os dois lados, praticamente, né? Por isso que eu até brinco, que o cara, ele trabalha dobrado, né? Ele acaba trabalhando dobrado, ele sofre dobrado, né? Então, não desmereçando de forma alguma o profissional Red Team, que ele também tem que estudar muito, entendeu? Até mesmo porque ele tem que conhecer como que os mecanismos de segurança funcionam, pra ele saber como é que ele vai burlar isso, né? Então, envolve muito estudo, bastante pesquisa, pesquisa, bastante teste, laboratório, então, assim, é um esforço constante, o cara tem que tá lendo muito, mas vamos lá. E falar das duas áreas, não tem como falar de Blue Team e Red Team sem falar do SIA ou do DED, né? Que cada um define um lado, né? Normalmente, aqui, pelo infográfico, a gente vê ali no centro o hacker, né? Que é, na verdade, o mindset que o pentester, o profissional de Red Team tem que ter, né? Ele tem que pensar igual o hacker, ele tem que ver o que pode ser feito, o que ele pode explorar, como é que ele vai fazer. E do lado de Information Security, a gente tem um profissional de Blue Team, sabe? Security Analyst, ou seja, ele é o cara que ele tem que ser, ele tem que estar sempre preocupado com confidencialidade, com integridade, com disponibilidade, e já o hacker, ele normalmente, o atacante, quando defesa e ataque, ele tem que fazer justamente o oposto, ele tem que tentar tornar o que é confidencial vazável, ele tem que pegar o que é íntegro e tentar alterar, se tá disponível, ele vai tentar fazer alguma forma de sabotar o serviço, ou torná-lo, ele indisponível, ou fazer com que a aplicação, de fato, pare de funcionar, entendeu? Pare de estar disponível, tornando isso um problema bem grande, entendeu? Pra corporação, pra empresa, ou até mesmo, hoje a gente tem muitas aplicações que a gente vê aí trabalhando, hoje a gente, com os smartphones, a gente tem tudo na palma da mão, né? Então, acaba que o foco também, acaba sendo muitas aplicações, você vê que algumas empresas hoje já estão focando alguns pen testes mais pra apps, pra Android, pra iOS, então, você tem uma gama maior de como tentar entrar dentro da empresa com a visão de um pen test, né? E vamos lá, né? Como eu falei aqui, quando a gente fala de confidencialidade, né? É o que eu tava falando, né? O cara tem que ter aquela visão de proteção de dados, ou seja, já tem que ter restrição de acesso, ele tem que controlar quem é que acessa, se tem necessidade de ter acesso, qual o nível de acesso, disponibilidade, ele tem que pensar sempre em garantir que a informação vai estar disponível e acessível, hoje a gente tem várias aplicações aí, quando a gente fala de banco, a gente fala dessas estarem várias aí também, até mesmo aplicativos como, por exemplo, Uber, iFood, que são aplicações que hoje se tornaram uso do dia a dia da gente, então, tem toda essa preocupação, né, de manter a disponibilidade, proteção dos dados, porque afinal de contas você tá trafegando dados ali, você tá passando cartão, você tá enviando dados seu, seu CPF, todas essas informações, elas são passadas ali, entendeu? Então, tem toda uma preocupação com como as coisas, todas essas transações, essas requisições são feitas, né? E aí entra também a integridade, né? Garantir que a informação não sofra alterações, né? Por exemplo, ah, eu fiz uma compra num site XYZ e durante a requisição, essa requisição, do jeito que ela saiu do meu aplicativo, por exemplo, ou do meu computador, ela tem que chegar íntegra, entendeu? No servidor do portal, então, não pode ter um mendemiro no meio do caminho, um sequestro de sessão, um sequestro de requisição, uma alteração no dado, então, tudo isso tem que ser muito bem feito, com muita cautela. E o Red Team, né? O Red Team, ele faz justamente o oposto, né? Ele tem que tentar explorar ao máximo, e tem que tentar, claro que, né, eu coloquei vazar informações sigilosas, quando a gente fala do profissional de Red Team, nós estamos falando, sim, do cara, ele vai descobrir se é possível, sim, vazar, ele vai descobrir, ele vai pesquisar, ele vai ver o que que ele pode fazer, claro que ele não, como um profissional, um hacker ético, ele não vai vazar informação para fora ou para ninguém, ele simplesmente vai apresentar isso diante de um relatório para a empresa ou para quem solicitou o serviço, dizendo bem claro, olha, eu consegui já nesse nível aqui, eu cheguei no seu banco de dados, eu consegui a folha de pagamento dos seus profissionais, eu sei quanto que o teu diretor ganha, e alterações de dados, né? Isso aqui é muito comum, né? A gente viu que até um ano e meio, dois anos atrás, estava muito em alta o defensement de sites, né? Muitos sites sendo adidos e perdendo a credibilidade, até mesmo sites, alguns sites estatais e tudo, então, uma das funções também, né? Que o Red Team pode, ele pode provar que ele pode alterar dados, entendeu? Claro, numa visão de um atacante, a visão é diferente, ele vai sim querer evasões, ele vai sim querer alterar os dados, ou fazer um defensement. E a negação de serviço, né? A negação de serviço é um dos fatores também que preocupa muito as empresas, principalmente bancos, porque você não pode parar um segundo, você não pode negar o serviço segundo, ou indústrias, onde você tem aí 10, 15 minutos de empresa parada, você tem o... uma pênara, né? Durante a produção, então, tudo isso é analisado, tudo isso é avaliado, então, essa cautela do Blue Team, durante o processo de defesa, de proteção, avaliar esses detalhes, o sinal de Red Team também, dentro do seu escopo, do que ele tem que fazer, ele mostrar que ele consegue, sim, causar uma indispolibilidade, mas, claro, não também causando um estrago catastrófico, né? Dentro da empresa. E os common skills, né? Que eu acho muito importante, né? Falar, né? Quando a gente fala de Blue Team, Red Team, normalmente a gente vê muita coisa falando, né? Mas a gente não vê, assim, coisas definidas, né? Eu coloquei aqui algumas coisas que eu tenho como premissas, né? Como eu uso como base pra mim, durante essa carreira que eu tô trilhando. E, claro, o cara que ele é o Red Team, ele tem que ter o mindset de atacante, né? Ele tem que estar sempre pensando numa forma diferente, pensando fora da caixa. E Blue Team não é muito diferente. Ele tem que estar justamente também no mesmo segmento de pensar fora da caixa. Ele pode olhar pro ambiente dele e achar que tá 100% seguro, mas, na verdade, não está, né? Então, ele pode estar deixando alguma brecha, deixando alguma coisa. E o atacante, ele justamente, vai se aproveitar dessa situação, né? Ele vai tentar ver aonde existe uma falha, aonde existe uma possibilidade, ele vai entrar. E Linux, né? Quando eu falo de Linux, muita gente, às vezes, acha que quando a gente fala de estudar Linux pra você trabalhar com defesa, ou com ataque, ou com pentest, é você aprender somente o LS, CD barra, ou coisas básicas, né? Como entrar no diretório, que é uma pasta, que é um usuário. Não, quando a gente fala de Linux, a gente fala numa profundidade do sistema operacional, né? Você entrar nos detalhes, você saber como é que ele funciona, o que pode ser feito, qual é a estrutura básica do sistema operacional, estrutura de diretórios, qual é o gerenciador de pacotes, quais são as vulnerabilidades que normalmente saem, tá sempre acompanhando, lendo, né? Quando você vai aplicar um patch ou uma atualização, o que que essa biblioteca ou esse patch, essa atualização, ela implica, né? No sistema operacional, na visão de um blue team, por exemplo, é dever dele também fazer isso, né? Fazer todo esse controle de atualização, saber o que que tá acontecendo, o que que pode impactar no ambiente com essa atualização, e o Windows também é a mesma coisa, né? Às vezes o pessoal acha que, o profissional acha que saber mexer com o Windows 10 é tudo. Dependendo da demanda que você vai trabalhar, sim, pode te ajudar, mas é bom você entender o sistema operacional a fundo também, né? Entender um PowerShell, saber como é que funciona, entender toda a estrutura de logs isso que é totalmente o oposto do Linux, que normalmente a maioria dos servidores são terminal, você não trabalha com tela gráfica, então, assim, o profissional que ele quer trabalhar com segurança, é importante, né? Que ele tenha um domínio de terminal, que ele saiba trabalhar com linha de comando, e não só hoje no Linux, né? No Windows também, quando você vai trabalhar, você precisa, às vezes, muitas das vezes, executar muitas coisas de linha de comandos, coisas que você só vai conseguir uma solução mais eficaz, uma resposta mais rápida na linha de comando, e às vezes até para você fazer trobo-chutes de ataques, ou tentar entender um possível ataque que está ocorrendo, ou tentar executar um ataque, então, você precisa ter esse conhecimento avançado, né? De saber lidar, né? Com a linha de comando. E redes, né? Redes, quando a gente fala de redes, a gente fala de OSE, né? Entender as camadas, o protocolo do CPIP, até mesmo por quê, né? Quando a gente fala do questão de ataque, normalmente você precisa saber em qual camada, né? que quando você está fazendo um trobo-chute, usando ferramentas como o Airshark ou o TCP dump, você precisa entender em que nível, entendeu? Da camada que o atacante tentou trabalhar, saber interpretar um pacote, como é que ele chega dentro de um TCP dump, um Airshark ou um T-Shark da vida, e é ferramenta que acaba sendo fundamental, tanto para o Blue Team, quanto para o Right Team, mais para o Blue Team, porque você faz muita análise de log, muita análise de pacote, você tenta entender o que está acontecendo para você poder dar uma resposta clara para a situação. Então, é muito importante o cara ter um domínio pleno, ter um conhecimento avançado de redes, não saber só fazer o básico, mas saber conhecer detalhes de camada de aplicação, de enlace, de rede, de transporte, para ele poder saber que quando ele pegar um P-CAP da vida e ele saber entender o que está acontecendo ali, o que ele pode fazer, como é que ele pode remediar a situação e o que pode ser feito. E aplicações web, aplicações web hoje tem sido um grande foco dos ataques, porque como eu falei, a gente tem aplicações para todos os gostos, para Android, para iOS, web, às vezes uma empresa tem uma aplicação que ela desenvolveu internamente, ela usa para o RH ou ela usa como RM, então assim, o cara precisa entender o básico, como é que funciona a aplicação, como é que ela fica hospedada, se ela fica hospedada num servidor de Apache, no IS, como que ele funciona, quais são as portas, como é que ele vai trabalhar na hora da publicação, o que que são coisas básicas, erros básicos de aplicação, quando a gente fala do mindset de ataque, a gente fala de o atacante, o Red Team, quando ele estiver fazendo um pen test, ele entender quais são os erros básicos ou quais são os arquivos básicos, configurações padrões, que normalmente acontecem de quando o profissional ou inexperiente, ou às vezes até mesmo por descuido, publica uma aplicação e aí deixa, por exemplo, no Apache, um server de status aberto, onde você consegue ver memória, ver IP do servidor, ver várias informações, até mesmo na instalação de um PHP, entendeu? e você às vezes deixa o arquivo PHP e o info lá publicado, isso acaba gerando uma possibilidade do atacante tentar descobrir informações de servidores ou informações internas, então é importante sim ter esse domínio, pelo menos o básico, como que funciona, para você poder ter uma forma de como conseguir invadir e conseguir provar que está vulnerável e você como Blue Team defensor, você conseguir proteger, ou seja, se você já vai publicar alguma coisa e você sabe quais são as boas práticas e quais são as falhas comuns, o que você vai fazer? Você já vai se prevenir disso, você já vai evitar esses erros comuns, então uma coisa muito importante também que eu costumo falar para o Blue Team é saber fazer um bom Harden, se você é um cara que simplesmente só coloca o servidor no ar, instala e publica ele, é bem provável que você vai ter problemas com ataque, com invasão ou com vazamento de dados, agora se você é um profissional que tem aquele cuidado, aquela cautela de fazer um Harden, de fazer o levantamento de realmente o escopo do que vai ser publicado naquele servidor, quais são as necessidades, se realmente existe alguma coisa que não vai ser necessário e remover, você já está diminuindo a possibilidade de você ter possíveis problemas. Saber Python tem sido hoje uma linguagem que muita gente tem usado para automação, para programas, para N coisas, tem também sido usado para ataques, muitos scripts, você acha também muitos gits de ferramentas, tanto para exploração quanto para engenharia social, linguagem Python, então é importante que o cara, que ele quer bem no teste, que ele saiba pelo menos mexer com Python para poder criar scripts, para automatizar alguns ataques, alguns processos, algumas tarefas, é importante tanto para o Red Team quanto para o Blue Team esse conhecimento de Python, Bash, por quê? Porque é o cara que ele, é a hora que ele vai ter um diferencial durante o processo de identificação do ataque. O que acontece? por exemplo, muitas das vezes o cara pega o ataque, vamos falar do profissional Blue Team, e ele olha lá um código, mas ele não sabe o que o código está fazendo, entendeu? Então ele não sabe dar uma resposta a um incidente correto. Às vezes o código está em Bash, é um Bash Script de Linux, então assim, se você já tiver uma boa base de Linux, você já consegue pelo menos entender se ele está rodando comandos, quais comandos eles estão fazendo, o que está acontecendo. A mesma coisa para o PowerShell, quando você tem um conhecimento avançado de PowerShell, quais são os comandos básicos que você pode usar para fazer uma conexão numa porta, checar um IP, essas coisas básicas ou até mesmo mais avançadas, você começa a ter uma outra visão quando você pega scripts, entendeu? Desse nível de ataque. E para o Red Team profissional do OpenTest, o bom de você saber linguagem como Python, Bash, PowerShell, C, é que você consegue automatizar muita coisa, então isso aí facilita bastante o trabalho, você consegue fazer com que as coisas se tornem mais práticas, você perde menos tempo, às vezes você está ali rodando alguma coisa manualmente, que você cria com aquele comando específico, você consegue automatizar aquela coisa e fazer com que ela funcione a seu favor e mais rápida, entendeu? Então isso acaba te favorecendo no tempo e normalmente você tem um escopo, você tem um tempo, você tem uma grade de IP e tal, então tem tudo cronometrado, existe um cronograma, prazo para você fazer tudo, janela, um report que você tem que apresentar no final e então assim, quanto mais você consegue automatizar as coisas para te favorecer, não só como um PTS, mas como um cybersecurity de análise, é bom, porque você ganha tempo, você pode se dedicar a outras coisas. E o que eu acho, assim, na minha opinião, fundamental e o que eu sempre considero como premissa também, pra você também saber resolver muito problema, principalmente em Linux, é saber ler log, né? Então assim, você saber ler logs, entender dos logs, entender o que ele faz, qual é o significado daquele arquivo, o que ele pode te cuspir, entendeu? Aí entra aquele fator que eu falei anteriormente, né? Você saber entender o sistema operacional a fundo, né? Você saber o que ele, como é que ele funciona, onde que os logs ficam, quais tipos de log ele te favorece, que nível de log você consegue ter, por exemplo, um serviço de SSH, no meu servidor e eu quero ter um nível de log XYZ. Então você ser dentro desse pacote ou dentro desse serviço do SSH, você saber configurar o nível de log que você precisa. E na maioria das vezes, assim, ajuda bastante você saber ler log, né? Bastante, porque às vezes o problema está ali e o profissional, por ele não ter um entendimento de como o log funciona, seja ele um Windows, Linux, Mac OS, ele fica perdido e sem saber como propor uma solução, né? para a situação ou para o problema. Então é muito importante saber ler logs, ajuda bastante no processo. E aqui algumas ferramentas, né? Que normalmente o Ptn usa, né? Eu não coloquei todas, existem várias ferramentas por aí, então assim, tem até um livro que no final eu vou propor a leitura, ela traz bastante ferramentas, mas normalmente o cara ele tem o quê? Ele tem um Kali, com o sistema operacional Kali, Linux, né? Ou Parrot, ou ARC, ele usa como ele usa o Metasploit, o Nmap, Nicto, OpenVas, Google Hacking, Shodan, SanSys, o Foca, que por muitos não é conhecido, mas é uma ferramenta de engenharia social fantástica, você consegue coletar muita coisa, você consegue coletar arquivos, baixar arquivos e muitas coisas interessantes você acha nele, uma que está dentro da distribuição do Kali, que também é uma ferramenta muito bacana para você fazer engenharia social, o Burp, o Prox, é um manipulador de requisições, o Zap da Wasp, que também é fantástico, o Araf, que é também pouco conhecido, mas é muito boa, um amigo me apresentou e eu acho que ela consegue burlar o Arafs, conseguir provar que às vezes o Arafs está mal configurado, o que acontece muito também às vezes é que a aplicação é por net, e o profissional de desenvolvimento às vezes acaba descuidando com alguma coisa, e o profissional de segurança para tentar remediar a situação, ele tenta tapar o sol com a peneira, usando um web application, mas então às vezes você consegue burlar isso, e tentar cair dentro do site, ou descobrir qual é a aplicação, como que a aplicação está publicada, e tudo mais. E os scanners de vulnerabilidade, eu coloquei esses aqui, são alguns conhecidos aí no mercado, o Nessos, o Aconéticos, o Qualys, o OpenVasca, o Open Source, eu gosto muito, uso bastante, linguagens, normalmente ele usa o Bash, o Python, o Ruby, o C, o PowerShell, para poder fazer scripts, às vezes pode estar usando isso dentro de um, já aconteceu de eu pegar muito, pegar PDF, um Alicioso, e dentro do PDF tem um PowerShell, chamando o CMD, que executa alguma coisa na máquina do usuário, dentro da pasta, ser uses, app data, e vai embora. Então assim, coisas que se você não tiver entendimento da língua, você fica meio que sem saber como defender. E do profissional Blue Team, ele normalmente também trabalha com Kali, Linux, com Parrot, ou com Arc, mas ele também trabalha com ferramentas como Fire, IS, WAF, DLP, CASB, Antispan, Antivírus, Cien, ATD, que é uma ferramenta de sandbox, o Cien, para quem não sabe, ele é um correlacionador de eventos, e então você consegue fazer com que todas as suas ferramentas de segurança mandem os logs para ele, e fazendo com que com base em regras e correlacionamento, você consiga identificar determinados comportamentos de ataque. Tem o WireShark, que é uma ferramenta fantástica também, e às vezes muitos profissionais de segurança não estudam a fundo, e ela te dá um aprendizado fantástico, excelente, o TCP dump, também ele usa os scanners de vulnerabilidade, como o NESA, o X-Quali, OpenVase, etc., só que a visão do Blue Team com essas ferramentas ela é outra, normalmente ele usa isso para poder defender o ambiente, ou seja, ele procura identificar vulnerabilidades, fazer correções, o quanto antes, justamente para não tornar o ambiente vulnerável. já o profissional de Red Team, OpenTest, ele já usa isso como base para poder fazer o ataque, e também estuda, o Blue Team acaba estudando o Bash, Python, Ruby, C, PowerShell, porque ajuda na identificação de ataques. Fazendo uma observação aqui nos scanners de vulnerabilidade, uma coisa que eu vejo ocorrer muito, infelizmente, no mercado, é que tem empresas que pegam, rodam o scanner de vulnerabilidade, seja a Nessa, com o Nessa, o Álvaro, o PenVas, ou qualquer outra ferramenta XYZ, e entrega isso como se fosse um pen-teste para a empresa, quando na verdade você está entregando uma análise de vulnerabilidade, entendeu? Então, assim, existe uma diferença gritante disso, então, assim, o scanner de vulnerabilidade, ele pode ser o seu suporte, ele é uma ferramenta de apoio durante o pen-teste, ele não pode ser o seu resultado final de forma nenhuma, entendeu? É o que eu falo sempre, quando o cara, ele me entrega um relatório de scanner de vulnerabilidade falando que fez pen-teste, eu já sei que a qualidade do trabalho deixou a desejar, entendeu? Ou seja, ele não fez pen-teste, ele simplesmente rodou um scanner e me entregou um relatório, que às vezes é até o próprio relatório padrão da ferramenta, que acaba sendo mais triste ainda a situação. Mas vamos lá, quais são os desafios, os desafios normalmente das duas equipes é o que? É treinamento. O cara tem que estar sempre se capacitando, isso é muito importante, estar estudando, prestando atenção nas coisas dos mercados, novas técnicas, novas ferramentas, estar fazendo laboratórios, se atualizando. Junto com isso, claro, vem a experiência, o cara, quanto mais ele tem coragem de se lançar, meter a cara e pegar desafios, com certeza ele só tem de aprender. E isso tudo você ganha com base em pesquisas, você pesquisando, correndo atrás, estudando, como a palestra anterior do Matheus, ele falando das pesquisas que ele faz e tudo, eu achei fascinante. E é justamente isso, você só consegue ganhar mais experiência, ganhar mais know-how, ter um fim mais preciso para alguns determinados ataques e coisas de defesa quando você começa a praticar, você começa a estudar, você começa a treinar, se capacitar, manuais, testes manuais, eu botei esse tópico aqui, mais focado justamente nesse detalhe que eu falei aí, quanto ao profissional de penteste. Às vezes o pessoal se atém muito a escana de vulnerabilidade e esquece que isso aí é somente uma ferramenta de apoio, ela não é o penteste em si. O penteste em si é você pegar aquilo que você colheu junto com a sua experiência já em outras coisas, em outras técnicas e manualmente você explorando e conseguir entrar dentro do ambiente ou provar que o ambiente é vulnerável. E maturidade do negócio, o que acontece muito hoje também é que às vezes as empresas elas não estão preparadas para a maturidade do profissional blue team, red team. A gente tem aí às vezes muitas empresas terceirizando, o SOC e tudo justamente por quê? Porque ela não tem braço. Às vezes você vai prestar serviço para uma empresa e roda lá um escano de vulnerabilidade, mas ela não tem profissional ou qualificado ou em quantidade para dar vazão naquelas correções todas. Então tem muita empresa que às vezes não está preparada ou às vezes monta a equipe, monta de qualquer jeito, aí não tem o resultado que se espera, então você acaba não tendo um profissional de fato qualificado e preparado para poder defender ou provar que o seu ambiente não está seguro. E não seja um profissional script kid. É uma coisa que eu também falo sempre e brinco com os meus amigos, é o seguinte, não tem coisa pior que quando você é um cara que é um profissional que ele só simplesmente sabe fazer aquilo que deram para ele fazer. Ele não sabe o porquê, não sabe às vezes nem o que aquilo que ele está fazendo faz de fato, mas ele só faz aquilo que ele consegue pensar fora da caixa. Então assim, é importante você que quer ser um profissional de segurança, seja blue team, red team, purple, por aí vai, é você sempre estar preparado para pensar fora da caixa, ser curioso, correr atrás, meter as caras mesmo, ter coragem de pegar desafio. Eu costumo brincar com um amigo meu de trabalho que a gente aprende muito dando cabeçada, que é com problemas que a gente aprende. Então assim, é ter coragem mesmo de pensar um pouco fora da caixa, sair da zona de conforto e participar de eventos. Eu acho fascinante, o legal de você participar de eventos, é o network que você faz, tem sempre pesquisas, tem vários eventos que acontecem no Brasil, não vou citar nomes até mesmo para não desmerecer nenhum, mas tem vários eventos de segurança, então assim, é legal você estar participando porque você aprende coisa nova, você troca experiência, você conhece coisas diferentes vindas de pesquisas, então assim, pesquisas às vezes que você só vai ver publicada ali no evento também, então é sempre legal. E vamos aos casos, que eu separei alguns casos interessantes aqui para a gente falar, por exemplo, nesse caso aqui é um caso que eu fiz uma análise, eu rodei um burp em cima de uma determinada aplicação e durante o burp e a análise das requisições eu identifiquei que a requisição, que essa requisição específica ela mandava um torpedo quando eu tentava me cadastrar no site. Então o que acontecia? Eu peguei, repliquei essa requisição várias vezes para ver se isso era uma vulnerabilidade mesmo, se eu conseguiria metralhar, por exemplo, o telefone de outra pessoa com várias requisições e eu consegui, eu consegui fazer o teste e foi provado que tinha uma vulnerabilidade, tanto que aqui, no próximo, eu consigo provar aqui para você que eu recebi vários códigos na sentença de fazenda, então assim, se eu voltasse naquele slide, se eu voltar nesse slide aqui no interior, é possível ver que ao trocar, se eu trocar esse número aqui por qualquer outro número e fizer a requisição, ele dispara e ele fica disparando torpedos, não só torpedos, mas se eu trocar ali o canal para o WhatsApp, ele também vai disparar a requisição sem parar, né? Conforme eu for clicando, ele vai disparando. Esse aqui já é um outro caso, eu não coloquei o site por questões de ética, mas é um site específico que ele estava aberto a Open Redirect, né? Então assim, eu colocava qualquer URL na frente e eu conseguiria reelecioná-la para qualquer site que eu quisesse, né? Então, o Open Redirect aberto é uma coisa extremamente perigosa, você pode mandar isso aí com um e-mail na campanha de phishing e redirecionar para um site fake que tem algum tipo de ataque, né? Então, é uma vulnerabilidade, é um tipo de exploração também. nesse aqui eu fiz uma varredura de diretórios, né? Em um diretório específico eu consegui identificar aonde ficava armazenado dentro do servidor a publicação do site. Então, vocês podem ver que tem ali em physical patch eu tenho d2.services.com e o resto eu apaguei. Mas eu consigo, se eu conseguir cair para dentro do ambiente da empresa, eu conseguiria chegar nesse servidor, por exemplo, por causa de já ter mais informações, saber onde o portal está publicado. Esse aqui foi um exemplo que eu dei, por exemplo, do Arwaf, que foi a ferramenta que eu falei com vocês, que ela é usada para poder burlar o Arwaf, né? Como teste, né? E eu consegui burlar um site específico e eu cheguei no Neguinhos na ferramenta e descobri que a ferramenta que eu rodava no site era o Neguinhos, né? Então, eu consegui provar que existia uma vulnerabilidade e que o Arwaf não estava configurado corretamente, né? Aqui já é um... é onde entra aquele ponto que eu falei do Arshark, né? Que a gente... é importante ter o conhecimento a fundo da ferramenta porque você... você acaba tendo um entendimento melhor, né? Quando você pega um Pecap da vida aqui, a gente tem várias requisições no intervalo curto, né? Vindo de um IP específico para um... para um... pela porta 22 e são várias requisições sim, né? Então, ou seja, está tendo uma tentativa de ataque aí de brute force nessas horas que é importante, né? O profissional brute ter um conhecimento avançado de wide shark porque você quando pega um Pecap de um tráfego de rede você consegue fazer esse tipo de análise, né? Aqui também é o mesmo Pecap mas visto pelos olhos do TCP dump e a gente vê ali, ó é totalmente diferente porque é uma linha de comando a flag S é a flag sim então assim o S significa sim então a gente tem que ter esse entendimento você vê que é várias requisições da mesma sequência vindas para a mesma porta então o ataque acontecendo e visto com outra ótica aqui a gente também tem um ataque vindo de um Pei específico com protocolo HTTP a princípio a gente consegue ver que o intervalo também de segundos são bem curtos bem curtos mas a gente tem ali uma varredura de diretórios você vê que ele dá um get em vários diretórios padrões inclusive o server de status que está ali então o que acontece ou seja ele está tentando varrer descobrir diretórios vulneráveis para poder conseguir explorar então é muito importante nessas horas que entra você ter um conhecimento bacana das ferramentas porque vai te apoiar e vai fazer você ganhar tempo aqui é a visão já da linha de comando isso aqui também é uma ferramenta de leitura de diretórios você pode ver ali vários get rodando e você vê também que ele está tentando no server info service status e o interessante aqui nesse ataque aqui ele foi usado o dirb então o que acontece ele camuflou o dirb ele usa a camuflagem como se fosse um microsoft internet explorer então toda atenção nesses detalhes fazem a diferença aqui já um análise de log de windows onde eu estou olhando o terminal service e eu vejo ali do meu lado direito um gap onde o atacante o que ele fez ele apagou os logs do ataque do dia 14 fazendo com que o rastro dele não fosse identificado aqui eu fazendo um trobochute outra forma de você também validar que os logs foram apagados então eu consigo determinar que realmente houve um apago dos logs houve uma deleção dos logs os logs foram deletados qual foi o horário quando que aconteceu aqui já é uma varredura já com a ferramenta por isso que eu falo leitura de log é importante nesse caso aqui a gente consegue identificar que é o nicto que está sendo usado para poder fazer a varredura então ele está fazendo uma varredura web para ver o que ele acha de vulnerabilidades web no site aqui galera finalizando então alguns materiais de estudos que eu deixo como referência guia foca linux guia do administrador o ccna 6.0 que ajuda bastante assim foi na época que eu li o 5.0 me ajudou bastante os skills de rede certificação circuit plus de dar prática no exame os estudos de guides do cyber security análise do pentest plus as ferramentas algumas dessas ferramentas todas vocês vão encontrar nesse guide do pentest plus lá também falando como funciona detalhes dela o air shark para profissionais de segurança recomendo muito esse livro é fantástico ajuda bastante você ter outra visão ele vai te ensinar a mexer com air shark um tcp dump e você ter essa visão mais aprimorada de leitura de logs de pacotes de bytes essas coisas o black hat python que ajuda muito nessas partes de script o livro do pentest e aplicações web do daniel também acho fantástico estudar inglês que é uma coisa que muito profissional de segurança não só de segurança mas de ter negligencia e às vezes acaba perdendo muita oportunidade de melhorar profissionalmente de carreira justamente porque não tem o inglês então recomendo estudem o inglês corram atrás faz toda a diferença e para o hacker para o profissional que quer trabalhar com pentest ou até mesmo o blue team o hack the box que ajuda bastante você aprende bastante coisas então você acaba aprimorando bastante o seu conhecimento dentro disso aí é uma plataforma de graça então tem a parte paga que você pode adquirir mas você também consegue criar conta e trabalhar fazer seus estudos de graça lá é isso aí eu fico por aqui eu agradeço a vocês pelo tempo de vocês estão aí os meus contatos precisamos estamos às ordens lá no linkedin ou em qualquer uma dessas redes aí agradeço a galera do ASPE pelo convite e é isso aí galera muito obrigado e é isso aí é isso aí é isso aí